Abertura Tudo bem? Caramba, você é musa, o imperador de filhos E está aqui, Camila Bielaus O que é bom? Um prazer Um prazer, até que enfim você veio aqui no nosso programa É, deu certo agora Deu certo e você vim ver no nosso especial de carnaval De carnaval, ó, festejar aqui Festejar, então você só samba que nem eu, com os dedinhos ou que vocês... Não, eu faço, mas não foi, brasileira, né? E ela está aqui hoje Ela que é embaixadora do samba Ela veio, ela veio aqui tomar conta destas meninas aqui que estavam perdidas no mundo Se não é ela pra botar ordem nessa casa, não sei o que seria Ela está aqui, Sandrinha Sargentelli Muito obrigada a ter com você Muito obrigado a ter vindo Sandrinha, então você é a embaixadora do samba Ah, como eu me lembro dos tempos das mulatas de Sargentelli Pô, meu Deus, que saudade eu tenho Ele foi o precursor mesmo, né? Do show de contemplação à mulata Mas ele está por aqui, ó, está conosco Sempre que a mulata estiver sendo respeitada Com certeza, aqui a gente respeita todo mundo Sandrinha, sente-se ali E é o seguinte, agora a gente vai arrumar a bagunça aqui Vamos arrumar a casa da embaixadora do samba A Sandrinha Sargentelli Que, detalhe, detalhe, detalhe A Sandrinha será destaque da Águia de Ouro amanhã Exatamente, é a quarta escola a sair na avenida E vem com tema pra bombar realmente Tropicalha da Paz e do Amor Escola que já homenageou em 88 o meu tio Oswaldo Sargentelli Veio nessa ocasião com o Samirredo Sargentelli Menino da Lapa Então é a família Azul e Branco E eu, Sandrinha, é nesse swing que eu vou No swing da Pompeia E agora, você está acostumada a ver a Sandrinha A organização dos eventos, né? Os eventos de carnaval Mas, pô, você vai desfilar e fazer o evento Já existiu o clone da Sandrinha? Você sabe que eu estou super feliz nesse carnaval Porque realmente eu vou estar vivenciando De uma forma diferente Normalmente, a companhia Sandrinha Sargentelli Fica em atividade, fizemos conra de Punta do Leste Já atravessamos esse Brasil inteiro, de norte a sul Este ano, enquanto eu estou no sábado Na Águia de Ouro, sendo destaque A companhia estará fazendo o show no Carna Baile No Clube Piratininga No domingo também, a gente vai pra Taubaté Eu estou indo com 14 passistas Seremos homenageados, terá a ala Sargentelli Então, eu vou estar vivendo essa magia do sambódromo Da Avenida, que pra mim é muito especial Você falou em clone Mas eu tenho a líder da companhia Que quando coincidem as datas Ela me substitui Não na apresentação Aí entra um show corrido realmente Mas dá pra fazer com a mesma qualidade Com certeza absoluta Então você já sabe Águia ou águias? Águia Águia de Ouro Águia de Ouro Águia de Ouro Perdão Não pode falar Tanta gente maravilhosa aqui Não sei nem que eu estou aqui Não sei nem que eu estou fazendo Então será a quarta escola Quarta escola no sábado agora Amanhã dia 18 A entrada na Avenida É a 1h30 da manhã Você organiza as festas A pessoa piroca assim bastante Mas sempre foi assim o sucesso Ou já teve às vezes aquela fase No começo Que ia pouca gente O Claudinho Cortes Foi muito importante Esse alerta Esse nosso grito Nosso dos artistas Da simbiose arte patrocinadora Então realmente é suado E sem essa simbiose Nada rola Não acontece Eu já tive a felicidade De levar o nosso espetáculo Pra Casas Referência na América do Sul A exemplo do HSBC Brasil Entre tantas outras Fizemos uma temporada De 5 anos e meio No Opera São Paulo Uma casa de 200 e poucos lugares Então uma temporada semanal Eu tive casa bombada Com gente que até não conseguiu entrar E tive como todo artista Assim, dias fracos Com aqueles amigos A galerinha de 40, 35 amigos Então a divulgação Ela é muito, muito importante O show ele acontece O show despiroca no sentido de Tirar os preconceitos Já é um show que une as etnias Já é um show de alegria De resgate ao folclore A nossa cultura Então é tudo pra cima Sabe? É up o tempo todo O Brasil, esse verde e amarelo Ele é forte As músicas A musicalidade também é fantástica Falar das nossas raízes Então tudo isso contribui Pra que a pessoa saia satisfeita Do show E ele é para o executivo De passagem É para o brasileiro É para o paulistano E naturalmente Que nós temos também Como meta Mostrarmos o Brasil No palco Maravilhoso que é Para o estrangeiro Então é um mix De tudo isso E você que tá faltando mais Essas festas Carnavais Esses bailinhos Ah, com certeza Absoluta que está Eu tava comentando Quando cheguei aqui Aliás, parabenizando aqui A sua produção muito gostosa Não, o Luiz é filho Ah, caramba Não, ele é gato É gato Acredite em mim Eu vou cantar o câmera Pra dar cozaço Mas eu vi Aos 10 anos atrás Dá um cara agora Eu vi um grupo de meninas Muito fofas Lindas Todas caracterizadas De Havaiana Isso até me remeteu Agora mesmo A Camila tava comentando Dos bailinhos De antigamente São poucas as crianças Que a gente vê Fantasiada Ou ex-adultos No meu ponto de vista Falta um pouquinho De confete Nas ruas A serpentina Na minha infância Eu me lembro da bisnaga Que na época Não era xixi Era água limpa Então Essa brincadeira Esse convívio Essa interação Entre as gerações É que Na minha opinião Contribui pra magia Do carnaval Agora O carnaval Quando falamos E todas nós aqui Somos profissionais Do samba Parabéns Para a Espetúris Pelo magnífico Magnânimo O crescimento Do carnaval Que São Paulo Agora está Apresente No seu Lá Que você vai fazer Na águia de ouro Porque você Não tem segredo Você não tem segredo Você não tem segredo Ele já vai cortando Ele vai cortando Apresentando Não, mas Ele não vai cortando É uma alegria assim Gigantesca O Cebola Cláudio Cebola Ele é o carnavalesca Da águia de ouro E está me dando Esse privilégio De estar Num carro Que é o maior violão Eu soube Que já adentrou O sambódromo Tem uma escadaria grande Eu sou a destaque imóvel Terão nove bailarinos Sapateadores de um lado Nove do outro lado Haverá um trabalho de lex Muito bonito Eu vou ter essa honra Esse privilégio De subir as escadas E reverenciar Caetano Veloso Pedindo para que os novos baianos Sejam eternamente bem recebidos No nosso planeta carnaval A escola vem forte Vem guerreira Vem com mais de 4.500 componentes Está tudo muito acirrado Sidney Carriolo Ele é fantástico E quero mandar um super beijo Porque essa pergunta não chegou até mim Como surgiu o convite Porque é a primeira vez Que eu aceito um convite Para sair em escola de samba Eu fiz uma visita A quadra Fiquei até gaga Com o convite do Seba Vieira E estava ali com os meus amigos Calbi Peixoto Ângela Maria Vanusa Nicole Puz Enfim Grandes e queridos amigos Que também estão saindo Esse ano Na Águia de Ouro E quando fizeram uma homenagem No palco Eu fui flechada Pelo cupido Do amor e da emoção Diante daquele rufo Da poderosa bateria Do mestre Juca O convite foi feito assim No palco Na quadra Num momento magnânimo Também foi homenageada A Vanessa da Mata E o tema mexe muito comigo É um movimento muito forte A Tropicália Ela é um grande marco E ela remonta A história da nossa música Falou que estava lá A Vanusa Eu adorei Quando ela cantou O Hino Nacional Muito legal Muito legal Para Claudinho Para Claudinho Para Claudinho Cortes Mas meu Acabaram com ela Infelizmente Não eu estou brincando Ela deu um grave E ela me conhece Porque o filho dela Mas ela é divina Eu fui assessor Do filho dela É Fui assessor Até que ele ganhou No SBT Me fugiu o nome dele É Para mim Ele é sensacional Eu brinquei E tal Mas Falaram que Foi um certo Não A Vanusa Comentei O primeiro grau Pode corte Comando o programa Eu só vou resumir o negócio Eu falei da Vanusa Eu sei Fala do seu stand-up Cortando o programa Dani Puxa aí Que eu só vou resumir O negócio aqui Já volto Espera aí Comando o programa Eu acho que ele está Com dor de papo Eu acho que ele já começou A comer comidas Do carnaval Será que tem Não é Agora então Ficou o programa Com a embaixadora Ou com Claudinho Com o texto Não, não É Dani Mas só Eu tô do robô do sério Foi lá no programa Foi no programa do robô Ela se certificou Falou que foi realmente A medicação Isso é verdade Falaram o mesmo Falaram o mesmo E como você mesma disse Foi um deslize De anos De brilhantismo São décadas De competência Ela cantando paralelas Puxa vida Não tem pra ninguém É Uma mulher muito consciente Muito culta Muito rápida De raciocínio Inteligente Que já honrou tanto O nosso brasileiro Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Só fez resolver um negacinho Ah não pode Tensinar fogo Esquenta com ele não Não tá pegando fogo Agora já mordou Ah já mordou Então vamos botar fogo Nisso aqui Olha só Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui no Totalmente do estoico É dama coordenadora Pela academia brasileira Não Não é coordenadora É comendadora Comendadora Tá escrito comendadora Comendadora Gente eu tenho que confessar uma coisa Eu uso lente Só que faz uns dois anos Que eu não troco E eu não posso mais usar lente Porque ela ainda não fica mais no olho Eu não tô enxergando porcaria nenhuma É verdade eu tô sem lente Não tô enxergando porcaria nenhuma Ó O Bruno Eu vejo o rosto dele embaçado Óculos escuros Legal né Agora não Isso vai parecer o Chaves lendo agora Então assim É dama Fala aí Comendadora 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 Isso Lê aí que eu tô enxergando porcaria nenhuma Pela academia brasileira de arte, cultura e história Da câmera brasileira de cultura Exato Fala mais isso A academia brasileira de arte e cultura Ela tem sede no Polo Cultural Casa da Fazenda do Morumbi E ela tem à frente o professor Michel Chelala Lá são reconhecidos grandes talentos Vitoriosos de todos os segmentos Eu sou mestre de cerimônias desta academia E esporadicamente, aliás não raro Faço também o cerimonial de palco da Sociedade Brasileira de Heráldica Quanto as comendas e quanto as medalhas Você falou também do Walter Carrara da Câmara Brasileira Eu também tive este privilégio De receber as insígnias Que é uma faixa superiores do samba E muitas medalhas São medalhas evidentemente Por razões, motivos diferentes Por ações que não apenas eu Mas as bailarinas, as rainhas, as musas As expressivas passistas Que trabalham Pra minha alegria Na nossa companhia Sandrinha Sargentelli Promovem Por promovermos mesmo a cultura Eu acho que o prêmio, o troféu, a medalha, a comenda, o diploma Ele te indica, ele te dá a certeza Que você está no caminho certo daquilo que pretende atingir, alcançar Então me orgulho muito E também eu dou muito valor Para qualquer tipo de homenagem Em qualquer evento Pode ser ele pequeno, grande, majestoso ou não A partir do momento que um pool de amigos, empresários Ou críticos daquele assunto Se lembrem do seu trabalho Percebam que você tem condições de ir pra frente De executá-lo de maneira correta Com dignidade E o importante é valorizar a nossa cultura nacional Seja ela do samba, das artes E também homenagear e prestigiar As pessoas que fizeram parte dessa história Que muita gente esquece Exatamente A minha maior intenção, objetivo É contribuir pela perpetuação Do meu tio, do Oswaldo Sargentelli Que foi o precursor de tudo isso Então as novas gerações Muitos são desavisados, são incautos Não, eles não têm a informação E o trabalho do samba, da passista Da mulata, da negra, da loura, da branca Da passista Não é totalmente valorizado por todo mundo Há controvérsias Então a nossa luta é por isso A dança é uma profissão maravilhosa A música é uma profissão fantástica Dançar samba não é fácil Tem que se ter o eixo Brincar, rebolar, fazer gracinha Levantar o braço, todo mundo faz O brasileiro já nasce um pouco com esse swing Mas ser passista Ser rainha, ser musa é uma responsabilidade muito grande Aguentar todo o tempo do desfile Lá embaixo é para qualquer um não Olha, a Camila falando uma coisa Eu acabei, fiz até uma entrevista bacana Na Record, estava no ensaio técnico Quinta-feira no Sambódrom Aquilo parece que não acaba nunca Eu virei num carro Não vou ter esse, entre aspas, desgaste delicioso físico Mas não é brincadeira As meninas saem interaças E não é só isso Elas vêm antes de um show E algumas vezes vão para um segundo show Eu tenho essa alegria de muitas vezes Ter cinco shows no mesmo dia Olha o pique Eu conduzo como apresentadora Mas o desgaste de energia Não é igual, evidentemente Hoje eu só apertei mão e abracei mulher bonita Mas tinha que abrir, abraçar Um pelo outro É o seguinte, meu querido Tony Ramos do Agreti É o seguinte Eu sei que você tem uma surpresa Aqui no programa de Especial Agradável Então qual que é a surpresa? Essa surpresa é o seguinte, JTP Hoje terá uma homenagem a uma pessoa Olha para a câmera É ali? É ali? É ali Então, galera, hoje terá uma homenagem Para uma pessoa maravilhosa Que está entre nós aqui Ela será homenageada Por uma grande pessoa também que está aqui Legal Sandrinha Sargentelli, por favor Além de embaixadora oficial do samba do nosso Brasil Ela vai homenagear também Uma outra linda pessoa que está entre nós Com uma faixa Ela merece Que ela merece Seguiu por enquanto sem abrir Não posso mostrar Segredo Essa pessoa Nada mais Nada mais Do que Daniela Faria Aô! Holmenageado aqui do programa passado Você se intitulou como embaixadora do Espiocano Ela vai colocar a faixa de você de embaixadora do Espiocano colega Olha que chome Embaixadora do Espiocano Então vamos pegar a faixa Música